Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Quiz MPP. Quadro esse que acontece semanalmente aqui no Matemática para Passar. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E esse quiz acontece toda segunda e quarta tem a questão, terça e quinta tem quem? Tem a correção. E eu estou aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário para fazer. E aí, você acertou essa questão dessa semana minha? Questãozinha que fala do princípio da casa dos pombos. E no Método MPP nós chamamos de Teorema do Azarado. Você já vai entender. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Para você começar, eu já vou te mostrar aqui no Método MPP como a gente faz. Primeiro, nós usamos a nossa primeira técnica, que é o Método dos 50. Essa técnica, você aprende a interpretar os problemas. Isso mesmo. Como é? Sublinhar para interpretar. Mas, Renato, por que o nome é Método dos 50? Por quê, galera? Uma vez que você interpreta, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Em um acampamento, as pessoas foram divididas em três grupos. O grupo de crianças com 44 pessoas. O grupo de jovens com 37 pessoas. Olha que legal. E o grupo de adultos com 60 pessoas. Maneiro, né? Para uma atividade, todas essas pessoas serão chamadas pelo nome, mas sem uma ordem definida. O menor número de pessoas que devem ser chamadas para garantir que já foram chamadas duas crianças. Ai, meu Deus, galera. Toda questão que pede o menor número para garantir alguma coisa é de teorema do azarado. Show de bola. Teorema do azarado. Pode anotar aí, família. Toda questão que pede a menor, ó, menor número, número mínimo para garantir alguma coisa, teorema do azarado, que é o princípio da casa dos pontos. Essa é a primeira técnica. Interpretei. Agora vamos ver a segunda técnica, que é a técnica R. O que a técnica R diz para a gente? A técnica R, a segunda técnica, ela mostra para a gente como nós vamos estudar da maneira correta e qual macete, qual método usar. Galera, lá dentro do nosso, no grupo dos 5%, dentro do nosso curso, nós ensinamos os macetes para você ganhar tempo nas questões que mais caem. Mas, tudo isso vem daí. A ideia é o quê? Pensar na pior coisa, pior coisa que pode acontecer. É isso. Pior coisa que pode acontecer. Por isso que o nome é teorema do azarado, porque a gente sempre vai pensar na pior coisa que pode acontecer. Deixa eu fazer minha divisória aqui, família. Ó, para ficar lindo, 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 lindo. Fazer minha divisória, tá bom? E eu vou separar aqui, ó. Você tem as crianças, que são 44. Você tem os jovens, que são 37, né? E você tem os adultos, que são 60. Agora, o que ele quer, galera? Ele quer o menor número de pessoas devem ser chamadas para garantir que já foram chamadas duas crianças. Cara, ele quer garantir que foram chamadas duas crianças. Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? A pior coisa que pode acontecer com você é você chamar todos os adultos e todos os jovens. Né? Vamos, tu ocupa com a falta de sorte danada, Renato. Então, o que é que tu faz? Tu vai chamar todos os adultos, todos os jovens e não vai ter criança. Correto? A pior coisa. Então, vamos lá. A pior coisa que pode acontecer é você chamar todos os jovens, todos os adultos. Correto? A partir de agora, quando tu chamar, só vai ter criança. Aí tu garante, né? E aí tu vai precisar, tu quer duas, né? Tu vai precisar chamar mais quantas? Mais duas, ó. Então, a resposta vai dar 99. Zero trauma. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória, letra B. Então, vamos lá. Esse tipo de questão, o Teorismo Rosarado, você sempre deve pensar na pior coisa que pode acontecer. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Cara, tu vai chamando lá e não chama uma criança. Chama todos os adultos, todos os jovens. A partir daí, com certeza, você vai chamar a sua criança. Como que tu quer duas, tu chama mais duas crianças e dá 99 pessoas. Meu Deus, Renato, eu não queria pensar nisso agora. Você vai pensar. Mas tem umas artimanhas maneiras que eu ensino passo a passo lá no Grupo dos 5% e eu quero fazer um convite para você, meu querido. Meu querido, minha querida. Atendendo a pedidos, nós fechamos as matrículas semana passada do nosso curso Tria de MPP, que é o curso mais completo do Brasil na área de exatas. Com ele, você tem matemática, raciocínio, matemática financeira e estatística, além de cursos de exercícios, bônus. E nós fizemos uma mega promoção. Por mais que tenha sido acessível, muita gente ficou de fora por conta do momento que está passando. Então, atendendo a pedidos, nós vamos abrir as matrículas e dar um mega desconto no nosso curso mais acessível que te prepara para vários concursos, que é o curso matemática para passar a turbinada 2.0. Mas olha só, esse mega desconto só vai ter acesso no grupo, se você tiver no grupo VIP do WhatsApp. Esse desconto vai ser no dia 25 do 8, das 10 da manhã às 22 horas apenas. E só para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp. No curso matemática para passar a turbinada 2.0, com investimento, se prepara para qualquer concurso que tenha matemática, raciocínio lógico e matemática financeira. Tá legal? E além disso, tem bônus. Bônus, um módulo de um curso de raciocínio lógico SESP, focado no SESP, e um curso de matemática SESP, focadinho para você. Beleza? Então, se você quer, com um investimento, como a gente tem muito pedido de aluno assim, que, pô, vou fazer o concurso, mas tem matemática e raciocínio lógico, tem que comprar dois cursos. Não, ele vai te preparar para concurso da prefeitura, para vários concursos, tá bom? Então, faz uma coisa. Entra no grupo VIP, você, de repente, já perdeu o curso triagem MPP, não perca essa oportunidade de entrar no turbinado 2.0. E depois, tu pode ir para o triagem fazendo upgrade. Aí, a equipe te conta, beleza? Então, não perde tempo. Entra agora, o link está aqui na descrição, e se você quer ter um atendimento da minha equipe, digita aí, eu quero que a equipe vai entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas referentes ao curso matemática para passar no turbinado 2.0. Não perde tempo, porque está chegando a janela de oportunidade e vai ser só nesse dia. Maravilha? Então, ó, espero ter te ajudado aí com o teu lembro azarado. Espero que tu não erre mais esse tipo de questão. Então, a questãozinha caiu na prova de investigadora Polícia Civil São Paulo 2022. Ó, a questãozinha fresquinha. Eu não sei o dia que tu está vendo, mas eu estou gravando em 2022. A questão está fresquinha, ó. Semana que vem tem mais quiz MPP. Show de bola? Então, ó, te vejo lá no grupo VIP do WhatsApp. Digita eu quero que eu estou te aguardando. Esse aqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua tua aliada. E a aprovação no concurso substitui o medo de não passar, porque você destrava a matemática com meta no MPP. Eu sou o professor Renato Oliveira. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima. Valeu!